Oi, aqui é o Rafa Belar e esse é o Endorfina Podcast. É um contraponto, né, cara? Se você é um cara agitado, se você é um cara rápido, se você é um cara que tá sempre assim, a impressão é que você teria que escolher um esporte mais dinâmico, tipo squash, né? E a gente sabe que é uma válvula de escape aqui de outro convidado que já passou por aqui, que eu acho que você deve admirar, que é o Abílio Diniz, né? Abílio Diniz diz declaradamente que ele parou de nadar porque a natação pra ele era uma paranoia, porque ele não parava de pensar nas coisas. E o triatlon proporciona isso, porque tem a natação, tem a bike, tem a corrida, o montanhismo muito mais, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa tua ligação com o esporte de endurance, de longa duração e de onde que veio esse gosto? O que você curte nisso? Essa é uma pergunta que eu acho que talvez muita gente aqui vá se relacionar com a minha história. Outros talvez conheçam um outro ângulo novo, mas eu adoro falar sobre isso, inclusive, porque eu consigo enxergar milhões de crianças no Brasil que talvez pudessem ter um caminho similar ao meu se elas descobrissem certas coisas sobre si. E aqui, Michel, eu acho que o mérito não é meu, tá? Você colocou ali, quando você descobriu, eu acho que aqui o mérito não é meu, o mérito é da minha mãe. A minha mãe foi uma parte gigante da minha vida ou do que quer que as pessoas chamam de sucesso que eu tenho hoje. e isso começou lá atrás, quando eu era um péssimo aluno na escola, péssimo aluno, e não péssimo aluno em termos de nota, mas péssimo aluno em termos de comportamento. Eu não conseguia parar para olhar para o quadro. A minha professora do CEAR, que é onde, eu não sei se mudou os nomes, mas no CEAR, na minha época, era o lugar onde você era alfabetizado, né? Ela disse com todas as letras para a minha mãe, minha mãe se chama Santuza. Santuza, o seu filho foi a única pessoa na história dessa escola que foi alfabetizado de pé. Ele nunca sentou na cadeira. Tinha formiga, cara, na cadeira. Isso é real, tá? Assim, eu nunca vi isso na vida. Ele fazia os deveres em pé. Ele apoiava o papel na parede. Ele não consegue sentar, ele não consegue olhar para a sala. Então, assim, resumindo, eu fui diagnosticado com um nível de déficit de atenção obsceno. Quando eu era muito jovem. Muito antes de isso virar moda, muito antes de isso virar uma coisa que é muito falada hoje em dia. Mas eu fui diagnosticado com um nível muito alto. E todos os médicos que a minha mãe ia para tentar me ajudar a me concentrar melhor ou melhorar comportamento, ou pelo menos tentar dormir à noite, eles falavam que, cara, eram duas coisas. Eu tinha que tomar Ritalina ou mais alguma outra coisa. Então, tinham dois remédios. E a minha mãe, e aqui não tem certo e errado, eu sou casado com uma médica hoje em dia, que inclusive triatleta também, já fez área, já foi para a Mundial do Meio. Enfim, aqui a casa é interessante. Mas a minha mãe tinha uma filosofia de vida que ela não privilegiava remédios. Então, eu cresci e até hoje eu nunca tomei um remédio na minha vida. Então, você imagina uma mãe que nunca não era a favor de remédios, o filho sendo receitado o remédio, o que ela ia fazer? Cara, ela arranjava segundas opiniões, terceiras opiniões, quartas opiniões, quintas opiniões, até que ela chegou num médico e falou o seguinte, olha só, o tratamento para isso são esses remédios aqui. Mas se você não quer dar, tem alguns estudos interessantes que correlacionam pessoas que têm esse tipo de perfil com ganhos de concentração, com altos níveis de endorfina e dopamina no sangue, ou seja, fazendo muito esporte. E isso tende a acalmar as pessoas. A minha mãe se pegou a essa informação, Michel, e levou a décima potência. Eu vou acalmar esse garoto colocando ele para fazer 200 atividades. Então, assim, eu era o cara que fazia judô, jiu-jitsu, vôlei, handball, basquete, futebol, skate, corrida, surf. Assim, eu fazia 200 esportes ao longo da minha vida e isso me ajudou a me concentrar. Eu literalmente saía da escola, sei lá, meio-dia e de meio-dia e meia até oito horas da noite era fazendo mil atividades físicas e aí finalmente chegava oito horas da noite e eu conseguia dormir e chegava no dia seguinte na aula e eu tinha mais poder de concentração. Então, o esporte entrou muito cedo na minha vida de uma maneira estrutural. E ao longo do tempo, você vai pegando gosto pelo negócio. Então, começou ali, ao longo dos anos, à medida que eu evoluí de uma vida um pouco mais infantil e de escola e etc para trabalho, isso continuou tendo um papel substancial na minha vida porque, diferente do Abílio que se sentia sufocado pelos pensamentos na natação, esse, para mim, é o momento onde eu organizo a minha cabeça. Então, por exemplo, um longão de 34 km no domingo correndo pela Orla da Barra ou aqui em São Paulo, cara, são três horas para mim para eu pensar e eu penso com clareza. é muito interessante para mim o esporte de Andúria como processo criativo. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. tchau, 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 tchau.